Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática e hoje eu te ensino a desfazer a cagada do Instagram. Você vai lá e clica para sincronizar os amigos, de repente quando você vê você está seguindo 5 mil pessoas, 3 mil pessoas igual ao meu caso aqui. Para desfazer essa cagada é muito simples, segura o vídeo aí. Beleza, a gente vai clicar aqui em amigos e vamos usar esse programinha aqui, o remouse. Ele faz tudo, ele captura o teclado, o mouse, até a bolinha do mouse de rodar ali, ele captura. O que a gente vai fazer? A gente vai ensinar ele o que vai ser repetido. Inteligência artificial, misturado com criatividade, vai saber, deixe uns comentários aí. Mas com certeza isso vai ser útil para você um dia, igual está sendo para mim. Vou clicar aqui em Rick para ele fazer o recorde dos movimentos ou simplesmente posso vir e clicar F10. Pronto, está gravando. Eu vou clicar aqui, para você ver ele na prática. Beleza, subi, vamos para o próximo. Agora eu quero que ele repita esses movimentos, dou um stop aqui e agora eu vou dar um play. Ele vai repetir os movimentos que eu ensinei para ele, está vendo? Vai desfazer a cagada que eu fiz. Aí você fala assim, Nossa, é bom. Mas aí ele vai fazer até aquela parte ali, onde você ensinou e pronto. Já não vai funcionar mais. Sim, meu caro amigo. Aí você vai clicar para ele repetir. Quando você acertar o sincronismo de movimento, por exemplo, a segunda parte do sincronismo aqui eu já errei, não saiu tão preciso. Então eu vou corrigir isso. Eu coloquei ele para repetir duas vezes. Ele repetiu errado. Então vou apertar Ctrl F2, dá o cancelar dele aqui. Deixa eu atualizar a página aqui para ver se está funcionando. Já diminuiu mais os amigos aqui. Vamos dar um recorde de novo aqui e vamos tentar sincronizar dessa vez. Para colocar para repetir duas vezes o comando que eu coloquei, eu vim aqui, em outros. Perdão. Task Manager. E coloquei para ele repetir duas vezes. Ou então você pode clicar em Repeat e selecionar quantas vezes você quer que ele repita. Beleza. Eu quero que deixe duas vezes por enquanto só para mostrar para vocês funcionando. Deixa eu sair aqui. de novo então. Vamos tentar sincronizar ele aqui. O sisteminha ele não é muito inteligente igual você que criou ele. Cliquei F10. Não quero salvar. E vamos lá. Vamos começar. 1, 2, 3, 4. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Até aqui beleza. Agora eu vou rolar a bolinha do mouse e vou clicar lá. Vamos ver se ele vai conseguir repetir esse movimento sem cagar tudo. Vamos dar um stop aqui e vamos dar um play. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Bom, primeira parte teve sincronismo. Beleza. Vamos ver se a segunda parte ele vai ter o mesmo sincronismo para desfazer. Aí ele vai rodar a bolinha do mouse. Subiu. Legal. Agora vamos ver se ele vai acertar. Perfeito. Acertamos agora o ponto. E ele está para repetir uma vez. E ele vai repetir de novo. Eu coloquei para repetir duas vezes. Você pode colocar aí, sei lá, 50, 70 vezes. Quanto você achar melhor? E lá vai de novo. Sincronismo perfeito. Eu ensinei o sistema que ele tinha que fazer para mim. Agora eu posso deixar aí, sei lá, para repetir 500 vezes, sei lá, um milhão de vezes e posso seguir minha vida. Porque vamos te contar, não é uma perca de tempo que você tem que ficar clicando para cancelar uma cagada que você fez no seu celular. E para mostrar que realmente está funcionando, vou colocar aqui para vocês uma outra perspectiva de vídeo para você ver que é o próprio sistema que está fazendo. Ele vai dar um stop aqui, né, porque eu coloquei para duas vezes, mas eu já vou dar um start aqui de novo e ele vai repetir todo o procedimento sozinho. e outra perspectiva de vídeo, ó. E o mouse está aqui, ó. Está vendo? O mouse está aqui, ó. E ele continua fazendo os movimentos tudo certinho, está vendo? O mouse está parado. Se eu der uma mexidinha aqui no mouse, mexe lá, ó. Está vendo o mouse mexendo lá, ó. Está vendo, ó. Mas mesmo assim, o sistema que eu ensinei ele a capturar está funcionando. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, inteligente. Para uma inteligência híbrida de sistema e mente brilhante. Nossa, mente brilhante. Nem está se achando, né, Nuno? Cara, mas isso vai resolver a minha vida e vai resolver a vida de muita gente. Principalmente para quem joga online. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo viciado em jogo ou que fez a mesma cagada que eu no Instagram. Beleza? Vai ficar mais dois vídeos na descrição. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.